e aí mano magrinho e aí eu falo eu já ouvi muito choro toma junto foda-se derradão enquanto a prima tá aqui também chorando empurrando nela por que que ela não reclama por quê aí não reclama né aí não reclama né quando tu tá dando coisinha mas né tá chorando para caralho também não reclama não compreendo não compreendo é que tu tá de pique tu tá bugado mano bugou foi tudo viado vocês que esses áudio aí de maluco rodão para caralho hein a pica isso aí já nem sei se a meta tá subindo porque não tá me notificando tô vendo que eu vou ter que vincular de novo cara tipo assim jogo só tem o cu dele ali velho por que não mata caralho só tem um pouco do que eu tô lazarento e não pega e e e aí 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 caralho manel gostaria de saber da onde veio a porrada caralho manel não fala muito time tá entendeu só o cara tá na minha base na prova tá táYA e aí 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 e ao Qual é a parte mais dura de um vegetal? A cadeira de rodas. Ah, para com essa porra, cara. Traveco Cheiroso mandou um real. Traveco Cheiroso mandou um real. Tal sim, preciso da sua ajuda. Toda vez que vejo você, joga o meu cupim apertado. Pisca o que faço? Vai no médico. Fala que a hemorróida tá saindo, filho. E não ingira pimenta. Meu Deus, evite pimenta, tá? Por que que tu tá à base ainda, cara? Você tá à base ainda, cara. Caralho! Caralho, mãe galinha! E o outro tá aqui no fundo. Como é que pode, gente? Se você quer jogar assim, hein? Olha só, moleque. Primeiro respawn de todos. O cara vai tá um passo à frente. Sabe o que faltou nos áudios? Até o pico, Sofia. Foi isso que faltou, Sofia. Onde vai, cara? Piada, os caras têm muita. E meu time não tem nada. Tipo assim, eu mato um, o trade kill é insta. Aí eu vou ter lá o RJ asterisco KK. Com a sua M14 Jabuti, ele tá atacando flecha em cima do cara. Porque vai que dá dano, né? 30 centímetros, fora o chapéu, mandou um real, um tomzinho. Se fosse em meados de mil e oitocentos, eu te compraria com certeza. Ah, vai tomar no teu cu. Agora que eu... Caralho, caralho. Aí, vocês estão passando dos limites, viado. Vocês estão, mano. Pra quem não entendeu, ele se referiu à escravidão, gente. Pra quem não entendeu a piada do primo. E aí, a mira dos caras. O que que eu faço? O que que eu faço, gente? Com a mira dos homens contra. Aí, aí, o que que, o que que... E aí, tá o meu time, né? Tentando sobreviver. O tiro não pega. One tap. Isso aí é o meu arranque, galerinha. Isso aí é o meu arranque, galerinha. Pô, assim, reclamar não vai resolver teu problema. Então, eu vou te dar um bama, né? Calma, mano, mano. Ele demorou pra perceber. Demorei não, mano. Ai, meu time é muito ruim, velho. Arrendi isso, cara. Cara, vem a seus inferno do satanás. Vem a, cara. Vai, seus ordinários. Vai, que eu vou até fazer a bangzinha, que eu nem faço, mané. Pronto. Vai, ordinários. Abre a porra da mira aqui, co-til. Mas, tipo assim, vocês podem atirar. Caralho, vocês podem muito atirar. Asga mandou um real. Cada vez que vejo você joga, eu fica com menos vontade de jogar TMJ. Tá, justo, justo. Olha, meio A agora. Vambora, porra. O CPT tá em casa, filho. Venha. Vou bangar. Ai. Agora eu fiquei com medo. Vem, filhos da puta. Vem, meio A, caralho. Olha o minimapa, gente. Então, pega essa fila indiana. Puxou fundo. Eu mandei ruxar meio A, ordinário. Eu não mandei você ruxar fundo. Por isso que tu morreu, praga. Pra eu passar a granadinha aqui, o primo vai matar fundo. Eu confio nele. Puts, amigo. Eu não queria ir aí contigo. Vai dar merda ir por aí, cara. Opa! Vou pegar C4. Pega C4. Caralho, entreguei. Caralho. Nossa, velho. Eu achei que eu ia entregar. Que merda que eu sou. Cadê? Deixa eu arrumar o bagulho do Pix aqui. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. E a academia? Academia? Academia não abre de ser de terça. Ah, na academia não abre amanhã não. Não tem que ser feito. Muito bom, mano. A galera está vendo o voo, tá? Aquele fake, né? Tá ligado? Ah, tem um cara fora de ataque. Desde que fala dessa boneca para mim, eu não fui atrás de saber. Mano, não sai fechando. Tá ligado? Vai ter um cara de cara e eu não... Pera aí, já tá fumando um CP, mano? Com a porra do meu CP, mano. o jogo do cara como vizinho lá bom bom obrigado o gostoso é o reflexo do streamer se esse cara parar de pisar atrás de mim eu matava esse doidão aqui de faca mas ele não vai mané vou deixar ele de bucha e esperar esse cara morrer o primo você não vai mf não primo primo rush smf logo primo cara que eu não achei que tá aqui da roda furtão no vídeo coração aeroeste miserável é muito feia no marão se ele fosse um pouquinho menos ruim e matava e que ia dar munição não deu eu amo a chuva no cara tá três pão velho esses cara aqui tá o suco da uva também dá para mim não morrer é tipo assim só tem um pouco dele velho e não dá réis É inadmissível, viado. Só tem a cabeça do cara e não dá HS. Joga desde 2010, né? 2012. Mas em 2012 eu só ficava usando o hack no modo-herói, viado. Só ficava lá voando no modo-herói dando risada igual um psicopata. Toda criança é idiota, né? Eu era uma. Aí eu ficava usando o hack no modo-herói. Tive umas 30 contas banhidas. Porque o hack dava banho no mesmo dia. Mas eu tava felizão voando no modo-herói. Foda-se, tá ligado? Mas aí em 2013, meu pai trampava uma firma muito grande. Que eu não vou falar o nome, mas enfim. Daí tipo assim, eles estavam de mudança e eles iam jogar um PC lá fora. Aí meu pai trouxe pra mim. Na nossa cabeça, o PC era ruim, mas era melhor do que eu tinha em casa. Porque o que eu tinha em casa era 30 FPS, 20 FPS. Aí esse do serviço dele batia 120. Aí dava caralho. Só que tipo assim, eu não manjava tanto de PC igual manjo hoje. Então dava pra mim otimizar nossa configuração do PC pra ter mais FPS, mas eu não sabia. Aí foi onde, tipo, em 2013 que eu comecei a postar vídeo, mano. Aí eu resolvi virar agente pra ainda jogar o jogo. Porque até então eu jogava com 20 FPS fodido. Aí eu baixava a hack só pra ficar voando no modo-herói e ficar dando risada. Ficava voando lá e os caras no chat, né? Como faz pra voar? Aí eu ficava rindo e rindo. Ficava rindo igual um idiota. Engraçado, né? Os caras, tipo... Os caras vinham a tentar pegar... Tipo, eu ficava parado de boneco, né? Aí os caras vinham a tentar pegar e eu saia voando assim no modo. Aí os caras, cara, olha como é que voa, maninho. Tipo, eu ficava parado de boneco, né?